Se Você Pensa E sofre como é Por que fazer chorar assim a quem lhe ama? Se você pensa em fazer chorar a quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é bom demais Não jogue o amor ao mel Teu coração que não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só lhe quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao mel Meu coração que não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só lhe quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao mel Meu coração que não é de papel Não é, meu coração que não é de papel Não é, meu coração que não é de papel Não é meu coração que não é de papel Não é meu coração que não é de papel